É a madrugada em Connecticut Mais precisamente em Hot Forge Caiu E a Gi Nossa, é porque tá no Zoom, hein? Tamo aqui É a primeira vez que eu vejo neve na minha vida E ela tá caindo aqui Tá caindo aqui Sábado à noite Só vamos ficar em casa Tem que tirar o Zoom Tchau 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 Tchau